Excelente dia, excelente tarde, excelente noite, também excelente madrugada pra você, nesse início de julho, ou seja, começando um dia, começando um mês, começando um mês, mais que maravilhoso, mais que abençoado, todo dia é motivo pra gente fazer as coisas diferentes, fazer as coisas darem certo, falei bastante isso naquela live de quarta-feira, né, gente? Gente, quem que assistiu aquela live de quarta-feira, onde que eu expliquei justamente isso? Não lembro quem trouxe aquela frase, doutor, estou no fundo do poço, então se você tá no fundo do poço, só pra cima que você consegue ir, olha que maravilha, tem gente que fala, nossa, é triste, né, tá no fundo do poço, mas gente, só pra cima, de agora em diante, por isso mesmo, a gente tá aí, iniciando esse mês de julho, por isso mesmo, nesse mês, que seja um mês mais que maravilhoso, mais que abençoado. Gente, vocês já pararam pra perceber aí que metade do ano foi embora, metade do ano foi embora. Inclusive, tem gente que agora, mês seguinte, né, lá em agosto, a gente fala que é o mês mais longo do ano, será mesmo? Tem um monte de brincadeiras na internet com relação ao mês mais longo do ano. Gente, por isso mesmo, nesse comecinho de mês, nesse comecinho de manhã, e que eu falo pra vocês, gente, já curte, compartilha, vou até deixar aqui pra vocês, ó, já curte, compartilha, deixa seu joinha. Quem que tá aí na nossa live, curte, compartilha, deixa seu joinha, pra que mais e mais pessoas sempre, sempre, sempre tenham acesso à informação, porque o próprio YouTube entende isso como positivo. Outra coisa que eu peço pra vocês, gente, você que tá aí, tem grupos de aposentados, pensionistas, servidores públicos, conhece pessoas, infelizmente, em situação de endividamento, vamos auxiliá-los. Gente, sempre pega esse vídeo aqui e manda pro pessoal lá. Sempre pega esse vídeo e manda pro pessoal lá. Dá uma conferida nesse comecinho agora de vídeo, esse comecinho de live. Se você, se você, dá uma conferida aí, é inscrito nesse canal. Muita gente, gente, inclusive, muita gente, o que que eles fazem? São, são inscritos, assistem os vídeos, mas não são inscritos no canal. Então você vai lá, ativa lá, ser inscrito, seja um inscrito, se torne inscrito desse canal e daí também, depois, ative todas as notificações. Vocês viram, né, gente, que esses últimos dias eu venho fazendo aqueles formatos de vídeos mais curtinhos. Vou inclusive, daqui a pouco, já preparar mais vídeos pra soltar pra vocês. Porque aí, gente, todas aquelas perguntas que, por acaso, ficaram sem responder em outras lives, como é o caso que eu trago nessa live, de perguntas e respostas dessa sexta-feira, são respondidas. Por isso mesmo, eu tenho assistido as outras lives, tenho visto outros vídeos, pedido pra minha equipe também ir nos vídeos, ver quais perguntas tem lá, o que que precisa ser respondido e daí, daí você ter acesso a muito mais informação de qualidade. O objetivo nosso é sempre esse, tá, gente? Vocês terem acesso com a muito mais informação. Comecei a mexer na cadeira aqui, daqui a pouco aparece a Rio Vete. Rio Vete, você que tá aí, você sabe que você chegou atrasada na live de quarta-feira. Gente, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer chamada. Eu vou fazer chamada pra ver se tá todo mundo aqui. Então, justamente isso. Vamos ver aí quem, quem, quem que tá sempre acompanhando a gente aqui, né? Aquela live, inclusive, de quarta-feira, a Alicina tá aí? A live de quarta-feira, eu não vi a Alicina. Vamos ver se a Alicina tá com a gente aí. Vamos ver aqui como que está a nossa live. Ilda Lima Ribeira, excelente dia, Paula Azevedo, Simone Reis, Mitico Taqueda, o Valdete Duarte, Tereza Oliveira Baião, Debi Rocha, Eliana Carneiro, Leandro Silva Santos, vamos ver quem mais aqui, o Valdete e o Delema, Gil Costa. Gil, eu acho que vou responder uma pergunta sua nessa live, acho que eu separei uma lá, uma pergunta sua que você deixou lá na quarta-feira. Edna Alba, Josias Valéria, Josias também, tá? Tem pergunta sua pra ser respondida aqui. Peronis, excelente dia, Mazinha Ferreira, excelente dia, Nilceia dos Santos, Lúcia Alves, até eu falei mesmo, sobrenome meu, né? Só que meu Alves é com é. Trida Aragão, Nilza Vicente, vamos ver quem mais, Maria da Glória Santos, o senhor Edivaldo Moreira de Salvador, na Bahia, que se tornou membro do meu canal aqui. Gratidão, tá, Edivaldo? Você já tá aí concorrendo a diversas coisas, com diversos benefícios, tanto aqui no canal do Dr. Marcelo, maravilhoso isso. Você tá com o nome lá de Almait, né? João Loboviana, Rosa Maria Nunes Mascari, Fernanda Gomes, Regina Gonçalves, Luzia Alves, gente, vamos ver quem mais tá aqui, vamos falar o máximo de nomes aqui nesse comecinho de live, né? Alberto Vieira, Lúcia Maria Matos, Lúcia Alves, Luiz Pereira Pereira, Isaura Aires, Maria José, Lúcia Maria Matos, eu comentei, né? O Valdete Duarte, Maria de Fátima, vamos ver quem mais. Ah, gente, sempre faz uma coisa também, tá? Sempre coloca, por gentileza, por favor, o horário que você tá assistindo essa live. Achei bacana que teve uma pessoa naquela live de quarta-feira que falou que tava assistindo da Tailândia. Olha que bacana, olha que legal. Muito bom, né? Conteúdo nosso sendo difundido, sendo levado pra muito mais pessoas. Por isso mesmo, você que tá assistindo também, sempre colocou o horário nos comentários. Doutor, tô assistindo tal horário. Ótimo, maravilha. Doutor, eu tô assistindo daqui de tal país, só pra eu saber realmente até onde, graças a Deus, tá chegando as nossas informações. Maria de Fátima, Luzinete, Luiz Pereira Pereira, Antônio Fernandes, Roseli França, Lúcia Maria Matos, Zilma de Souza, Nilceia dos Santos, Silvana Souza, Flor de Lis, Maria da Glória, Cristiane, vamos ver, Maria José, Maria José falou que precisava limpar o nome, sim. Terezinha Dias, quem mais aqui? Deise, Núbia Ribeiro, Terezinha Costa, Simone Reis. Simone, vou responder uma pergunta sua hoje aqui também, já deixei separada. Vamos ver quem mais, Aparecida Nascimento. Quem mais aqui? Tereza Oliveira Baião, vamos ver quem mais? Joana Dark, Luzia Alves, falo que São Vicente é a primeira cidade do Brasil, é isso mesmo, Luzia? Primeira cidade, né? A Cristiane mandando paz e bênçãos pra todos da equipe, amém. A paz de Nosso Senhor, né, gente, pra todos, todos, todos vocês, pra todos nós. Um mês, igual eu falei, mais que abençoado, um mês mais que maravilhoso, na presença, na graça de Deus, isso é maravilhoso, a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz, xalom mesmo, a paz do Nosso Senhor Javé. Eu falo que tem diversos cristãos aqui, de diversas denominações, então que Deus abençoe cada um de vocês, aos católicos também, salve Maria, quem é mariano. Maria sempre à frente, claro, sempre, sempre, sempre. Rosilessa, excelente dia, Maria, Helena, Edilson Braga, Juraci Firmino, vamos ver, né, gente, Ingetralde, daqui a pouco o pessoal vai entrando mais aqui, e eu vou também falando mais o meu excelente dia pra cada um de vocês. Gente, lembrando, né, sempre é excelente dia, excelente tarde, excelente noite, excelente madrugada, nada, nada, nada de ser menos que isso. Enquanto isso, gente, curte, compartilha, deixe seu joinha. Ah, lá no Instagram, tá, gente, um detalhe. Muita gente não me segue no Instagram, muita gente não me segue no Instagram, inclusive a Júlia vai colocar aqui no chat o link do meu Instagram. Então, por gentileza, por favor, vão lá no meu Instagram e se inscrevam, gente, é bacana, tem muitas coisas, os bastidores aqui do escritório estão lá no Instagram. Então, me siga aqui no Instagram, a Júlia coloca pra gente aqui o chat, você clica lá no chat, você clica lá e vai lá direto pro Instagram e começa a seguir a gente lá também. Então, vamos pegar a primeira pergunta aqui, primeira pergunta, que inclusive é da Simone. Cadê a Simone aí? Simone, primeira pergunta pra você aqui, ó. Eu recebi, gente, um monte de perguntas, eu não sei se foi por causa do nome daquela live de quarta, um monte de gente falando justamente da questão de suspensão dos consignados. Muita, mas muita gente mesmo, inclusive chamando nosso atendimento aqui, falando que quer suspender os consignados. Gente, eu vou explicar muito bem isso pra vocês nessa live aqui. Claro que eu não vou explicar a fundamentação, não vou explicar a estratégia, a gente não pode aí dar aos bancos, dar a esse povo tudo que a gente quer fazer e como a gente quer fazer principalmente. A pergunta da Simone, eu vou ler outras aqui, tem o Alberto, tem a Marta, tem um monte de gente, que é tudo relacionado a isso aqui, ó. Vamos lá, gente, ó, Simone, ó. Simone Reis. Quero suspender o consignado com o senhor, doutor Rafael Batista, de minha mãe. Aí o Alberto veio e falou, Alberto vira, bom dia, como faço pra suspender meu consignado? A Marta Angebem. Angebem? 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 Marta, depois me corrija, porque eu falei seu nome errado, por favor. Me corrija, por gentileza, tá? O nome da gente é sagrado. Por isso mesmo, eu sempre peço para as pessoas, inclusive, soletrarem, escreverem como que fala, porque o nome da gente é sagrado, traz a nossa missão de vida, traz a nossa descendência, a nossa família. Então, por isso mesmo, eu sempre peço para as pessoas corrigirem quando eu falo o nome de alguém errado. A Marta falou justamente, quanto fica para suspender e como faço? Eu acho que eu tenho mais algumas pessoas aqui, justamente, falando disso. Aquela live de quarta-feira, gente, o que aconteceu? Suspenda seu consignado agora. Nós estamos ainda com essa discussão toda, essa certeza, incerteza. A gente não sabe, ao certo, quando que vai iniciar a tão esperada suspensão dos consignados por meio da Câmara Federal. A gente não sabe, né, gente? Tá essa bagunça toda lá. Estava até assistindo esses dias no canal do Dr. Marcelo a suspensão. Não sei se vocês estão acompanhando lá. Excelente acompanhar por lá, porque as notícias estão ao vivo. É discurso para cá, é discurso para lá. Esse levanta e fala um monte de coisa. Aquele levanta e fala mais um monte de coisa. Um monte de gente. Então, vamos lá. Simone, Alberto, Marta. Gente, posição política minha, ela é totalmente descartável, né? Não vale de nada para cada um dos senhores e senhoras. E a política como um todo, infelizmente, cada vez mais é só oração. Como a maioria das coisas que a gente tem que fazer na nossa vida. Eu falei naquela live de quarto o seguinte. Muita gente vai contra a suspensão do consignado, nem é porque quer ou não ajudar cada um dos senhores e senhoras. Vai contra porque fica pensando, ah, se suspender, o governo atual ganha de novo. E as pessoas, ao invés de pensar na gente, nos aposentados, os pensionistas, servidores públicos, nesse povo que está todo endividado, infelizmente, eles lá, eles lá, ficam naquela discussão boba. Vai para cá, vai para lá. Gente, independente de quem vai ganhar. Inclusive, quem vai ganhar, que Deus abençoe as nossas próximas decisões políticas e tal, tudo mais. Nem me prolongo muito nisso. Então, por causa disso, gente, independente disso, a única coisa que Deus abençoe mesmo é que o melhor realmente aconteça para todos. Que esse povo, que o Brasil é maravilhoso, o Brasil é grande. O Brasil tem tudo para ser uma excelente potência mundial. Eu acredito que vem, sim, caminhando para isso. Então, o pessoal fica nessa discussão boba lá. A proposta que está lá na Câmara, que está no Senado, que vai, que volta, é teatro para cá, para lá. Tudo isso que vem acontecendo. Isso lá, gente, isso lá, é para suspender por 120 dias. Então, nós temos, igual o doutor Marcelo vem sempre falando, nós temos plano A, plano B, e na live de quarta-feira, eu revelei para os senhores e senhoras que estou estudando até um plano C. O plano C, gente, vamos lá, vamos falar plano A, B e C. Qual que é o plano A para os consignados? Que Deus abençoe as decisões em Brasília, que, de fato, seja aprovado, comece a valer, o quanto mais rápido possível, que tenha regras claras com relação a isso. O plano A seria esse. O que vai ficar decidido e o que ficou decidido em Brasília. O plano A, suspensão do consignado por 120 dias, conforme está sendo a discussão lá. O plano B, a estratégia que eu venho desenhando dentro do escritório, a estratégia que eu venho desenhando dentro do escritório, fundamentando de forma jurídica, jurídica, fundamentando de forma jurídica, como conseguir a suspensão por 180 dias. Maravilhoso, né, gente? Então, o plano A, essas questões de discussão lá, política, Brasília e tudo mais. Plano B, plano B. Inclusive, é bom abrir essa live já explicando tudo isso. Plano B, de forma jurídica, por meio da gente. Tanto é que não existe, gente, não existe no Brasil ninguém levantando essa bandeira aí novamente. Assim como não existia do RMC. Então, essa bandeira, da suspensão por 180 dias, estou finalizando a tese para que sim, tão logo, a gente possa iniciar os trabalhos. Podemos iniciar agora, gente? Não, exatamente agora, 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 não. Espera mais um pouquinho. Coisa rápida, mas espera mais um pouquinho. E, gente, acabar essa briga do RMC. A briga do RMC, gente, inclusive, ela não vai acabar. Muitas pessoas aqui, muitos senhores e senhoras, muitos de vocês, não descobriram ainda o problema do RMC. Não nos contrataram, às vezes continua pagando, talvez vai descobrir daqui a algumas semanas, vendo um vídeo um pouquinho mais antigo. Então, o RMC não acaba, a não ser por meio da discussão judicial. Depois disso, suspensão dos consignados, ou seja, uma outra leva de trabalho. Uma outra leva de trabalho. Justamente isso tem que estar atrelado também aqui à contratação de novas pessoas. Por isso eu sempre falo, coloque em oração a minha equipe. Aqui também a contratação de novas pessoas, para que novos advogados entrem, novos estagiários, pessoas maravilhosas, para auxiliar a gente nesse grande trabalho, que é uma grande luta mesmo, igual eu revelei para vocês na quarta-feira. Se você não assistiu a live de quarta-feira, volta lá, porque lá eu mostrei um monte de coisa. O trabalho todo que é, desde protocolar uma ação, separar documento, protocolar uma ação, caminhar, ganhar, eliminar, banco vai lá, briga, fala que não, a gente vai lá e fala que sim, é muito trabalho. Então, plano A, Brasília, plano B, de forma judicial, que até acho que tem uma pergunta aqui também, perguntando se tem que ser obrigatoriamente com advogados. Sim, tem que ser com advogados, só que esses outros advogados, essa tese, ninguém sabe, porque ela está sendo desenvolvida por mim. Os colegas advogados que acompanham, eles vão ter ciência dessa tese em si, quando, quando, de fato, eu iniciar as tratativas de forma judicial. Até agora, ninguém tem um caminho exato, por isso são teses. Falei na live de quarta também a mesma coisa. Gente, o brasileiro, ele às vezes pensa, ah, se ninguém fez, por que eu serei o primeiro? E o pessoal, principalmente oriental, fala, se ninguém fez, eu serei o primeiro. Nós seremos os primeiros. Então, realmente, gente, é muito bom. Inclusive, eu acho que o Arnaldo também, né, Arnaldo, se perguntou da questão se faria jurisprudência isso, se faz jurisprudência, se faz, tá? Um conjunto muito grande de julgados, decisões positivas, igual a gente vem tendo, acaba criando, sim, uma jurisprudência, e talvez essa jurisprudência até fica majoritária. Então, seria essa questão. Então, vamos lá. Dos consignados, então, Simone, plano A, 120 dias Brasília, plano B, judicial, que é o que a gente vem trabalhando aqui, eu venho fundamentando, trilhando ainda o caminho, depois que eu tiver tudo mastigadinho aqui, as ideias ali certas mesmo, centro com todo o pessoal do meu jurídico, que é ali na frente, centro com todos os advogados, todos os estagiários do jurídico, e por causa disso, aí sim, a gente finaliza, acaba de alinhar a peça, e vamos para o judiciário. E a questão do plano C, gente, mais coisas ainda, independente disso tudo, só que bem capaz de ser fora da justiça, bem capaz de ser fora da justiça. Só que aí, não é algo tão rápido, é algo que vai envolver mudança de comportamento, mas sim, serão estratégias para você quitar seu consignado em muito menos vezes. Você quitar, aí sim, plano C ainda mais, eu não gosto de fazer as coisas poucas, então a gente sempre tem que ser exagerado, aí no plano C, é o que? São estratégias para você conseguir se libertar dos consignados, só que de outro modo, de outra maneira. Então tudo isso, tudo isso, tudo isso, é trabalho que a gente ainda vem fazendo, vem desenvolvendo. Então o que eu peço para vocês, gente, apenas aguardem. Já temos como suspender consignados? Não temos ainda, gente. Por que não temos? Essa briga de Brasília, essa discussão de Brasília, inclusive aprovado lá, vocês vão ter que pedir para os bancos, para que seja suspenso mesmo. 180 dias, aí a gente entra na questão de forma judicial, onde que eu ainda estou trilhando o caminho para que isso aconteça, e ainda um plano C, se pode dizer assim, um plano C, qual que seria o plano C? O plano C é justamente a gente desenvolver estratégias para a quitação dos consignados de forma mais rápida, mais célebre, muito mais. Então, Simone, seria isso, tá? Deixa eu até pegar aqui quem mais mandou essa pergunta. Então, a Simone disse que quer suspender, sim. maravilha, tá? Continua acompanhando a gente, igual você sempre vem fazendo. Continua acompanhando nas redes sociais. Ah, gente, vocês têm Telegram aí? Vocês têm Telegram? Nós temos um grupo no Telegram também, esse grupo, ele é aberto para todo mundo. independente de ser cliente ou não, a gente tem nossos grupos de WhatsApp, e esses grupos de WhatsApp, eles são fechados somente aos clientes, somente aos clientes, mas nós temos lá um grupo do Telegram que é aberto para todo mundo, inclusive, sempre que vai ter live, vídeos, tudo que vai ter, eu sempre coloco lá. Às vezes, eu até gravo vídeos lá, gente. Olha que bacana, às vezes, eu até gravo vídeos lá. Vou colocar um vídeo lá daqui a pouquinho também. Então, se você não está no meu grupo do Telegram, eu vou pedir para a Júlia aqui também colocar o link do grupo do Telegram para que você entre lá. Grupo do Telegram, esse grupo, gente, esse canal lá, ele fica fechado. Telegram fica fechado. Só que o objetivo lá é você ficar sempre por dentro de todas as lives e conteúdos e trabalho. Logicamente, quando a gente tiver dado o passo para a suspensão dos consignados, aí sim, você vai fazer parte com a gente desse grande movimento também. Então, Simone, seria isso, tá? Simone Reis, Alberto Vieira, que tinha mandado como faço para suspender. Arnaldo, se for o de Brasília, dando certo lá, estando tudo ok, sem mais bagunça, sem mais ruído, aquela história toda, você vai provavelmente requerer. Não entendo, não acho que vai ser de forma imediata. a Marta perguntou, quanto fica para suspender e como faço? Marta, inclusive, a questão de precificação desse serviço ainda está sendo feita. Então, a gente vai ainda analisar todo o trabalho que a gente vai ter que realizar, porque é muito trabalho, tá, gente? Muita luta. E com base em todo esse trabalho que a gente vai realizar, aí sim, eu vou te falar, vou falar para vocês quanto que fica. Logicamente, né, gente? Quem é membro consegue ter mais desconto e vocês aqui que já contrataram também para o serviço da RMC também, claro, eu vou fazer alguma coisa diferente para cada um dos senhores e senhoras. Vamos ver quem mais está aqui, gente? Erenite Alte, Alteçor, Vilma Gonzales, eu ligo ao espanhol, né, gente? Gonzales, Elizabeth, Arnaldo, Noelia, vamos ver aqui, Marisette, Juracir, já tinha comentado, Joana, Leila Casagrande, Ana Silva, Maria da Consolação, Nelly e Helena, Luzia Alves, Miriam Bittencourt, Rizomar Lourenço, Isaura Aires. Então, gente, a gratidão da Simone, você tinha colocado naquela live lá de quarto que meu sorriso é fantástico. Eu preciso, assim, inclusive, fazer um tratamento de dente também. Tudo para melhorar, restabelecer e ter totalmente a minha saúde 100% para colocar a serviço de vocês, né, gente? Sempre colocaram a serviço, preciso estar bem para servir, claro. Então, Marta, com relação a valores, a gente ainda vai pensar aqui na questão de precificação, ou seja, qual que é o preço? Eu vou ter que fazer o levantamento de qual vai ser todo o trabalho, todo o custo que o escritório vai ter para isso. Então, depois que eu verificar todo o custo que o escritório vai ter para isso, tá, Marta? Aí sim, eu te falo, eu vou passar para vocês a questão do preço. Passando para a próxima pergunta, vamos aqui beber uma aguinha, né? Tratar a voz, claro, né? Né, Peronis? Naquela live de quarto, você falou para tratar a voz, tomar cuidado com a voz, e a minha esposa também é Karine Barbosa e também fez a mesma coisa. Cadê a água? Tá aqui, gente, tô bebendo sim. Então, vamos lá. Marlene Marques. Doutor Rafael, só arrumar minhas luzinhas aqui para ficar melhor a iluminação, gente. Isso, ótimo. Doutor Rafael, o gerente quer falar comigo, mas eu disse, liga para o meu advogado e não falou mais nada. É justamente isso, tá, Marlene? Liga para meu advogado. Fale com o meu advogado. Nada mais que isso, gente. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Olha aqui embaixo, ó. O pessoal tá assim, doutor, como que eu falo com o senhor? Como que eu agendo e consulta? Tá aqui, ó. 3499701500. 3499701500. Orientação a respeito disso, tá, gente? Esse número, esse número, ele é um número que, ele é um número que só, só é o WhatsApp, ele não é ligação. Então, você que, às vezes, quer ir falar com a gente, você tem que chamar nesse número, 3499701500. daí, 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 aí sim, a gente agenda consulta, agenda ver a sua necessidade, e a gente consegue, depois, atender cada um de vocês. E o pessoal que estão mandando propostas, falando que tem propostas aqui e ali, já falei em outros vídeos, o banco não pode fazer isso. Não pode. vocês contrataram um advogado pra isso. Então, o banco, o banco, o banco, ele deveria ter o mínimo de respeito e chamar a gente aqui. A nossa equipe é gigante justamente pra isso. Mas, infelizmente, não tem, né, gente? A gente sabe que o maior desrespeito que fizeram com cada um dos senhores e senhoras, a gente tá vendo aí cartão RMC, tantas outras coisas, abusos, que a gente tá sempre aqui na luta contra. Então, Marlene Marques, o gerente ia falar com você, você falou, liga pro meu advogado. Ele não falou mais nada. Então, por isso mesmo, sempre passa pra esse pessoal, esse número aqui de baixo, ó, tá vendo? Vou até tirar a pergunta da Marlene aqui, gente. Ó. Tirar a pergunta da Marlene. Tá vendo aqui embaixo, gente, ó? Nosso número de WhatsApp, 3499701500. Aqui nesse vídeo abaixo também, você aí consegue clicar e ser direcionado diretamente pra cá. Então, seria isso, tá, Marlene? Fez certíssimo. E você também, que o banco tá chamando, ligando, fazendo qualquer coisa. Repita pra ele várias, várias vezes. Fale com meu advogado. A Sônia Maria colocou, bom dia, doutor Rafael. Meu boleto, vem quando? Preciso pagar a segunda parcela. Gente, depois de cadastro, depois do cadastro, aí sim, os boletos são gerados. Você vai escolher a data de pagamento ali, normalmente começo de mês. Aí sim, os boletos são gerados. Aí vai chegar no seu e-mail. Se você já é cliente nosso, já é cadastrado, tá com dificuldade dos e-mails, o que eu te falo? O que eu te dou de sugestão? Chama no 349-99-70-15-00 que a equipe te auxilia, a equipe te ajuda. Aí eu acho que até tem uma opção lá, justamente pra boletos, pra você. Se vocês, quem tiver com problema com boletos, vai colocando aqui, eu e seu nome estou com problema com boleto. Aí a Júlia pega essa mensagem aqui, já olha ali se, como que tá, o que que tá e por que tá. Então faça isso, tá? Se você tá com problemas com os boletos, problemas com boletos, coloca aqui, eu, fulano de tal, estou com problema com os boletos. Seja pra gerar o boleto, seja pra pagar o boleto. Aí sim, a Júlia pega, olha lá e dá retorno pra vocês. A Inamir Dark colocou assim, doutor Rafael, excelente dia. Para suspensão dos consignados, tenho que mandar outros documentos? O que que vocês acham aí, gente? Primeiro que eu, igual eu expliquei no comecinho da live, se você tá chegando agora, que que eu peço, Jurássio Firmino, Hilda Lima, Generosa Lopes de Souza, Dirce Dias, Marisette Wiener, Rita Souza, vamos ver aí, Neuvoza Vicente, Roseli França, então vamos lá. O que que vocês acham pra questão dos consignados, quando formos fazer, lembrando sempre, tá gente, suspensão de 120 dias Brasília, 180 dias com a gente. Claro que a tese ainda está sendo desenvolvida e não estamos ainda trabalhando pra esses casos aqui. tá ok, gente? Sim, Tainamir, a suspensão dos consignados, quando iniciarmos os trabalhos, a documentação vai ser muito mais robusta, muito mais densa, muito mais documentos você vai ter que passar pra gente. Por que isso, gente? A grande justificativa pra esse pedido de suspensão do consignado por 180 dias que a gente tá estudando aqui, essa grande justificativa, ela tá atrelada lá na Constituição Federal em uma coisa que chama princípio da dignidade da pessoa humana. Quem já ouviu falar disso aí? Quem que já ouviu falar isso? Então, em resumo, gente, muito resumido, claro, o que que seria isso? O que é necessário, o que é necessário pra você existir? Lembra que eu já falei várias vezes? Garanta a sua existência. Quando eu falei, eu acho, da lei do superendividamento, que a lei foi feita pra garantir a sua existência e não a do banco. A lei do superendividamento foi feita pra garantir a sua existência e não a do banco. Inclusive, gente, quem que quer que eu faça outra live só de superendividamento, coloca eu aqui. Porque se o pessoal... Vou colocar até uma enquete depois aqui no YouTube. Vocês respondam por gentileza. Se vocês querem ou não mais uma live de superendividamento. Eu fiz uma live muito completinha, graças a Deus. Inclusive, aquela live, gente, vocês acreditam que ela... O YouTube, eles deixaram de entregar a live pro pessoal e depois voltou. Eu tive que abrir reclamação pra que o vídeo permanecesse no ar. Vocês acreditam nisso, gente? Vocês acreditam nisso? Tive que abrir reclamação pro vídeo ficar no ar e ser entregue pra todo mundo. Eu falei naquela live de quarto, parece teoria da conspiração, né? Parece teoria da conspiração, mas é complicado. É complicado. Mas, gente, então vamos lá. São outros documentos, são outros documentos. Falei bastante disso. Aí, no caso, aí vai passar provavelmente pela lei de superendividamento. então, sendo outros documentos, muito mais documentos, porque a gente precisa provar justamente de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, que vocês estão deixando realmente de existir. Olha que interessante. Que vocês, dia a dia, seja por causa das dívidas que estão acontecendo, seja por falta de saúde, de moradia, de lazer, vocês estão deixando de existir. E, realmente, acontece assim, né, gente? Não é? Cada vez que a gente, a gente queria fazer um passeio, não consegue. A gente queria, ali, ó, morar num lugar melhor, não consegue. A gente queria uma saúde de qualidade, né? Chegar ali, ser atendido. E é difícil, né? A gente vai em um poço de saúde, gente, o médico bate o olho na gente e manda embora. é a realidade, né? Então, justamente, a fundamentação, ela está dentro do princípio da dignidade da pessoa humana. Para ficar muito, assim, muito, não, para dar um resumim para vocês, gente, esse princípio da dignidade da pessoa humana, ele é um conceito, pode-se dizer, filosófico, que ele vai determinar o valor da pessoa, espiritualidade, de honra que todo ser humano tem. Então, esse princípio da dignidade da pessoa humana, para vocês terem noção, ele é visto como o pilar, ele é a base, a base, a base, a base de todo estados aí democráticos de direito. Então, esse princípio, ele é pilar para todo o ordenamento nosso do Brasil, para todos os estados, países também, que adotam isso. Então, é um princípio basilar, base. É a partir daí que realmente se inicia todos os outros. Entendam isso. Entendam isso. Inclusive, está lá na Constituição. Se a gente for entrar mais ainda em detalhes, né, gente? Eu falo que eu aqui tenho muitas coisas, sei muitas coisas de estudos e tudo mais, sei muitas coisas úteis e talvez até inúteis, apenas por curiosidade, né, gente? O princípio da dignidade da pessoa humana, ele é um princípio influenciado pelo pensamento iluminista. lá na França, né? Então, você vai ver, né? Então, tem muita coisinha aí. Depois, a gente pode falar um pouquinho de história. Adoro história, amo história, então, no princípio da dignidade da pessoa humana, seria isso, tá? Coisas que garantem a sua existência. Garantem a sua existência. Então, dentro desse pedido de suspensão, seria isso, tá aí na Mir? Mais documentos, porque a fundamentação jurídica tá de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, vocês estão deixando de existir a partir do momento que vocês começaram a pegar o empréstimo e os bancos forneceram o empréstimo de maneira irresponsável. Irresponsável porque a política de crédito, ela é muito irregular, muito irresponsável, muito errada, porque quando vocês vão pegar o empréstimo, eles têm acesso a todos os dados de vocês, você permite, inclusive, isso em contrato, e mesmo assim, eles vendo que vocês estão endividados, eles fornecem mais crédito ainda. Então, sim, na Mir, serão muitos mais documentos, tá? Wanda, Augusta, colocou assim, quero entender sobre a suspensão dos consignados, acredito que não será para todo mundo. Wanda, vamos lá. A suspensão dos consignados, igual eu já falei, tem Brasília, tem com a gente aqui que ainda vai ser desenvolvido ainda o início dos trabalhos, ainda não é. Se a gente for pegar só o de Brasília, com certeza vocês vão ter que pedir, tá, gente? Não vai ser automático. Vocês acham que o banco vai vir e fala assim, nossa, eu vou suspender de todo mundo, vou ficar feliz aqui quatro meses sem receber. Não vai, não vai. E cuidado, tá, gente, com ameaças, historinhas. Cuidado também com pegadinhas. Lembra o ano passado? Acho que foi ano passado ou ano retrasado. Quando iniciou a pandemia, acho que é ano retrasado. Os bancos disseram, gente, que eles iam, eles iam suspender as dívidas por um período. Todo mundo que pediu essa suspensão, essa suspensão de Brasília é o que? É suspende, vai lá pro final e você paga as parcelas lá. Os bancos refinanciaram os contratos. E por causa desse refinanciamento, desse refinanciamento, um monte de gente ficou com um contrato de financiamento, gente, altíssimo. Muita gente que suspendeu seus empréstimos quando, ou em razão da pandemia, ficaram com a dívida muito mais alta do que antes. Então, cuidado quando for solicitar por causa das pegadinhas. Gil Costa fala, doutor, gostaria de ouvir meu nome. Gil Costa, excelente dia pra você. Deus abençoe muito você. Júlio, maravilhoso pra todos nós. Mais que abençoado, claro. Você falou que não consegue ser membro. Se você já é cliente nosso, nossa, Gil, tem, tanto nos grupos nossos, quanto, tanto nos grupos nossos, quanto aqui, o caminho pra você se tornar membro. Você consegue, no caso, a Júlia coloca aqui um link de como ser membro do meu canal. Ela coloca o link aqui, aí você, você vai e já clica e já vai pra outra página, é bem simples. se tem dificuldade, é cliente nosso, vai nos grupos, pede o passo a passo que a gente encaminha também. Tá ok? Josias Valério perguntou assim, bom dia, doutor Rafael, o senhor advoga tributário? Eu coloquei trabalhistas entre aspas, tá, Josias, porque você depois colocou lá trabalhista. Eu não sei se é tributário ou trabalhista, no Rio de Janeiro capital. Vamos lá, vamos ver, vamos ver quem mais entrou aqui também. deixa eu pegar aqui, Bonete Santos, Piedade Maria. Ah, perguntaram se eu tenho Rafael na minha equipe, tem outra pessoa que se chama do Rafael, sim, tá, gente? Tem outro Rafael aqui. Santina Martins, Ramos, Cristiane tá com a gente, Debbie Rocha, então vamos aí, Valdelice Franco. Josias, então eu coloquei tributário e trabalhista, porque foi a forma como apareceu naquelas perguntas de quarta, tá? Tanto tributário quanto trabalhista, não, não advogo. Coloca pra mim aqui se realmente é tributário, se for tributário, eu consigo indicar uma pessoa que tem uma especialidade, uma expertise muito grande na área. Se é tributário, eu consigo indicar um colega advogado, sim. Aí você pode, inclusive, chamar aqui no 3499-7500, se for tributário, e falar que, olha, tava vendo a live do doutor Rafael agora, e pediu pra eu chamar aqui pra eu conseguir, pra eu conseguir uma indicação de um advogado tributário aqui no Rio de Janeiro. Aí eu posso te indicar, sim, tá, Josias? É aquela questão que eu falei, né, gente, a gente tem que ser especialista nas coisas, a gente tem que ser especialista nas coisas. Eu sou especialista em advogar contra bancos, toda vez que tem um banco do lado de lá causando qualquer dor de cabeça para os senhores e senhoras, eu posso sim estar do lado de cá, sou especialista e estudo sempre pra isso. Não entro em outras áreas que não conheço, disse o exemplo na quarta-feira de eu ter contratado um colega advogado pra advogar em favor da minha esposa pra conseguir um medicamento. Então, gente, você tem que ser especialista, inclusive valorizem os profissionais que são especialistas no que fazem. Acho que na live de quarta-feira também tinha gente falando ah, fui na defensoria, fui no Procon e o pessoal não sabia o que que era, como era, como faz. Não são especialistas, gente, e também a demanda é muito alta lá pra eles atuarem. Luiz Pereira colocou assim, doutor, o senhor já vai suspender com o signado? Luiz, justamente o que eu coloquei e expliquei aqui pra cima. Você entrou na live agora recente, tem essa explicaçãozinha se já é agora, se não é, quando vai ser? A Fran Lima colocou assim, é, doutor Rafael, bom dia. Gostaria de saber por que o BMG, o qual tem o cartão, fez um Pix pra mim de 0,10 centavos. Fran Lima, lá de Recife, no Pernambuco. É, gente. Banco Nazilda Amorim, excelente dia, Antônio Lopes, Sônia Conceição, Eliette Marques, Gelsa Freitas, Miriam Bittencourt, a Disa Barros tinha perguntado qual que é o meu número de telefone, deixa eu pegar até aqui, isso aqui, ó, a mensagem que ela tinha colocado lá, que eu já também passo aqui, tá, Disa? Aracy Vitória, Aracy, eu, é, respondi, sua pergunta, eu acho que em vídeos desses curtinhos, observa, tá, observa esse vídeo, porque aí, observa os vídeos, porque com certeza, eu respondi sua pergunta, respondi sua pergunta, tá, se for cara cozinheiro, eu expliquei muita coisinha lá, gente, o meu objetivo agora é o quê? Todo mundo que vem e traz as perguntas pra live, acabou a live, eu venho cá e fico olhando, 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 porque eu quero sim responder a maioria das perguntas dos senhores, se possível, todas, se possível, todas, olha o sol batendo aqui, que maravilha, se possível, todas, por isso mesmo, por isso mesmo, o que que eu peço? Coloque sua pergunta aqui, se você tá assistindo esse vídeo em outro momento, coloque a sua pergunta aqui também, abaixo, pra que sim, eu consiga responder a sua, a sua pergunta, tá ok? Então vamos lá. É, Fran, por que o BMG fez um PIX pra você de 10 centavos? Provavelmente, vamos lá, gente, toda instituição financeira, quando você vai fazer qualquer tipo de cadastro, não sei se foi o seu caso, tá, Fran? Ou algum tipo de validação, eles mandam PIX de valor irrisório, e muitas vezes até estornam, tá? É como se fosse uma tentativa, tentativa não, é um processo de verificação. agora, exatamente por que que eles te mandaram 10 centavos, não consigo te responder. Eu acredito que é um processo assim, de verificação, pra ter certeza realmente se essa é a sua conta, mas por qual motivo fizeram, não sei, não sei se você fez algum cadastro aí, alguma coisa nova, um cadastro novo, que fez com que eles fizessem esse PIX, de teste, não sei, se eu não consigo com exatidão te responder. Toninha Pereira, doutor Rafael, eu tenho que pagar pra suspender estas parcelas consignado? Toninha, vamos lá, a gente aqui, realmente, da suspensão do consignado, é ainda um trabalho que vai iniciar, que nós estamos observando Brasília e vamos ver ali o que vira exatamente aquilo, o que vira exatamente, seria isso, tá? E vai ter que pagar, vamos lá, Brasília, se falar aqueles que estão 120 dias, ok, beleza, deu certo, você, você, não vai precisar pagar pra suspender, falando o caso de Brasília, você provavelmente vai fazer uma pedida ao banco e o banco vai falar, Toninha, cancela não, suspendo os seus consignados por 120 dias, seria isso, seria isso, tá, Toninha? Com a gente aqui, a gente ainda, igual eu comentei, a gente tá ainda precificando o serviço, a gente ainda tá precificando o serviço, ou seja, ver realmente qual que é o valor que a gente vai ter que gastar, ah, gente, um detalhe, eu falo em gastar pra vocês terem noção, mas eu sempre gosto de, toda vez que a gente tem uma despesa, vai haver um gasto, troque gastar por investir apenas na palavra, vocês vão ver que incrivelmente vai acontecendo milagres na sua vida, ah, eu vou, ah, eu pago aluguel, eu gasto com aluguel, não, você investe em aluguel, por quê? Você tá tendo um retorno da moradia, ah, eu pago internet, eu invisto na internet, ah, eu pago advogado, eu investi no advogado, gente, tudo que você faz é acreditando, esperando, e com a graça de Deus que venha retorno, troque gastar por investir, então troque gastar por investir, seria isso mesmo, tá, Toninha? Troque gastar por investir, troque pagar por investir, é bacana, isso, lá naquela live que eu fiz com a Rafael Recedive, eu tava falando muito de linguagem transformacional, que vem da programação neurolinguística, gente, o que que é isso? É sempre falar as coisas de uma forma transformadora, transformadora, a gente tem que falar as coisas de uma forma transformadora, então não é gastar, não é pagar, na verdade, o que que é isso? É investir, então, ah, eu tenho que pagar pra suspender essas parcelas? Voltando à sua pergunta, Toninha, lá em Brasília, não, você vai provavelmente só pedir, e com a gente aqui, a gente ainda vai precificar, o que que significa isso? Saber realmente qual que é o valor que o escritório vai ter que investir, pode-se dizer assim, pra suportar o número X de ações e caminhar com esses processos, então seria qual o valor que o escritório vai ter, então, a partir daí, sim, eu vou ver qual que é o valor que a gente vai colocar para os senhores e senhoras, repetindo, tá, gente, repetindo, membros do Dr. Marcelo, membros do meu canal, tudo isso tem condições melhores, exclusivas, descontos, tudo isso pra poder auxiliá-los também, por vocês prestigiarem todo o esforço nosso, o trabalho nessa grande luta, Dr. Marcelo, grande guru dos aposentados, e eu, e muitas pessoas, guru dos endividados, tá, gente? Diza Barros, Diza Barros, colocou assim, por favor, me ajude, Dr. Rafael, qual o seu telefone? Diza, tá aqui embaixo, só, o que que eu vou te falar, Diza, salva esse número, salva esse número, no seu WhatsApp, e, salva esse número, no seu WhatsApp, 349, vou até colocar ele paradinho, aqui na tela, tá, gente? Deixa eu colocar ele bonitinho, paradinho lá, na tela, aqui, ó, então, toda vez que o banco ligar, falar que tem acordo, tudo, gente, vocês são ricos, prósperos e abundantes, caminhando pra isso, então, repita isso, fale com o meu advogado, 349-9970-1500, sempre isso, tá, gente? Diza, então, meu número é esse, esse número, ele não atende ligações, não atende, aqui no escritório, a gente trabalha praticamente, exclusivamente, com o WhatsApp, você vai chamar, a gente tem ali, diversos atendentes, estagiários, pessoas que nos auxiliam, pra realmente dar a resposta mais adequada pra você, eles vão ver qual que é a sua necessidade, creio, provavelmente, que vai ser necessário, agendamento de consulta, então, então, aqui, você vai chamar no 349-9970-1500, chama nesse número, por gentileza, por favor, chama nesse número, e aí sim, a equipe vai, a equipe vai, ver qual que é a sua necessidade, agendar uma consulta, e a partir daí, caminharmos pra melhor solução possível, pro seu caso. Então, gente, esse número aqui, 349-9970-1500, ele é tanto pra vocês indicarem, pra quando bancos, empresas aí, chamarem vocês, é o número de WhatsApp, quanto, pra vocês falarem com a gente, tudo é centralizado nesse número, também que é um número bom, né gente, 349-9970-1500, 9970-1500, pra gravar às vezes, 349-9970-1500. Então, vamos lá, gente, deixa eu ver quem mais tá com a gente aqui, Lucimar Brasileiro, Martinha Faian, Sebastião Arreix Xavier, Rizomar Lourenço, Nair Olívia dos Santos, excelente dia, gratidão por gostar de aprender comigo, tá, Nair? Maravilhoso isso, excelente, eu tô aqui na condição de professor mesmo, né gente, condição de auxiliar, a cada um dos senhores e senhoras, com conhecimento, não sei tudo, não vou saber tudo, mas o que eu sei até hoje, eu tô aqui à disposição, pra passar pra vocês. Maria de Fátima, Ivonete Santos, Vera Lúcia, vamos ver se você fala o nome de todo mundo hoje, gente, Maura Santos, Elis Soares, Ótio, Olga Fátima, Ivonete Santos, Gil Gomes, Noelia Pereira, Ô Gil Gomes, como é que foi a live hoje? Hoje entregou pra vocês aí, Lúcia Lofair, Ingetraud, Marisette Wiener, a live entregou aí, Gil Gomes, eu tinha conversado com você, até te mandei um áudio lá no, do final 6797, você lembra? Ah, gente, nós aqui, toda vez que a gente vai chamar cada um dos senhores e senhoras, a gente chama de outro número, a gente chama de um telefone que tem final 6797, lá nos grupos, que a Luciene faz um excelente trabalho com cada um dos senhores e senhoras, abrindo o grupo, tirando dúvidas, abrindo o grupo, tirando dúvidas, lá no grupo, lá no grupo, também, é um outro número, só que o final lá, salvo engano, é 1220, então nós temos mais de um número para chamá-los, sim, mas esses outros números vocês não conseguem chamar a gente, é número para que fique melhor a questão do atendimento aqui, a gente veio fazendo esse grande movimento, então eu tive que vir me municiando, né, colocando cada, cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais sistemas para atender todos vocês, só o sistema nosso de WhatsApp, para vocês terem noção, só o sistema nosso de WhatsApp, ele tem um valor, salvo engano, de 6, 7 mil reais por mês, só para conseguir receber todas as mensagens, é um investimento, lembra aí que eu falei agora mesmo? É um investimento, não é um gasto, é um investimento, então seria isso. Gente, vamos encerrando essa live aqui, tem muito mais perguntas que eu poderia responder nessa live, mas como até a gente teve pessoas elogiando esses videozinhos curtinhos, 4, 5, 8 minutinhos curtinhos ali, mas respondendo a sua pergunta, vou responder as perguntas que vocês deixaram aqui nessa live, que você deixou também em outros vídeos, e mais vídeos, por isso mesmo, ative todas as notificações aqui do YouTube. Gente, aí na tela de vocês, vocês conseguem ativar todas, todas, todas as notificações. Aí com isso, com isso, toda vez que eu for entrar ao vivo, o YouTube te avisa, o YouTube muitas vezes agora, a gente está até mandando e-mail para vocês, olha, o Dr. Rafael vai entrar agora, está o horário, o Dr. Rafael vai entrar. Por isso mesmo, o que eu peço para os senhores e senhoras, ative todas as notificações, curte, sempre compartilha, confere se você é inscrito aqui nesse canal, gente. Fique tranquilo, fique tranquila, sempre deixe aqui o seu horário, você está assistindo a live, e também se você tem, se você tem dúvidas, perguntas, mande para a gente aqui, com o maior prazer, eu quero sim, ler a sua pergunta aqui, e responder assim como eu faço, e estou fazendo com tantos outros vídeos maravilhosos, que eu falo para vocês, gente, que eu falo para vocês, faça o possível para ativar as notificações, para você não perder nada, perder é ruim demais, né gente, ainda mais informação que é poder, gente, então, excelente dia, excelente tarde, excelente noite, excelente madrugada, Deus abençoe muito você, que seja um julho, um mês de julho maravilhoso, cheio das bênçãos e da graça de Deus, sobre você e sua vida, até mais, com Deus, tchau, tchau.